Vem dominando o Dudu, segurar essa fogão, olha a bola pra dentro da grande área, vai pintar cruzamento, chegou a zaga, não afasta, bomba! Gol do Palmeiras, em mais uma bobeada da zaga do Botafogo, Rony! Ou uma jogada lá pelo lado direito com o Dudu, os jogadores do Botafogo ficaram olhando o Rony! Que bobeira de todo o sistema defensivo do Botafogo. Quando ele chega, já era. Aqui pelo lado esquerdo, para Piqueires, ele dominou, enfiada de bola, cortou a zaga, não passou por todo mundo, olha o lance, lá pelo lado direito, pode pintar no gol, cruzou, bateu! Gol do Palmeiras! Tá aí, na jogada, de novo, lá pelo lado esquerdo! Mas antes de querer acertar, você tem que estar ligado no jogo. Parece que não sabe onde fica em campo, não sabe o que fazer mais, até porque ele já está perdendo de 2 a 0, ainda no primeiro tempo, e dá espaço para o Palmeiras jogar. Gustavo Scarpa correu, bateu fechadinho! Gol do Palmeiras! A gente não consegue fazer sofrimento. Fechadinho, Rony outra vez, aos 33 minutos do primeiro tempo, impressionante, mais uma vez na bola parada, os jogadores ficam parados, esperando a bola chegar, não tem uma antecipação. O Rony é desse tamanho aqui, não pode cabecear do jeito que ele cabeceou, sem subir, ele só escorou de cabeça. Mas, assim, o que mais me incomoda é que, posicionalmente, totalmente desorganizado, bota fogo. Olha o Palmeiras no bico esquerdo da grande área, Breno, pedalou, vai marcar, ajeitou, tentou bater um balaço! Gol do Palmeiras! Uma bomba do Breno Lopes, pegou no bico esquerdo da grande área e faz o balanço a neném, a estilo Bebeto. Eu acho que foi um Breno Lopes, não. Um golaço. A zaga do Botafogo ficou olhando, ele veio, veio, cortou para o meio. Está aí um golaço do Palmeiras, fazendo o quarto gol. Um golaço do Palmeiras! Obrigado.